O curso de fisioterapia da UNEC promoveu o evento Com Você na Luta contra a Hipertensão. O evento aconteceu na manhã desta terça-feira na Praça da Bíblia, no centro de Nanuque. 120 universitários foram envolvidos no projeto. Uma assistência para a população de Nanuque, fazer com que os alunos, aquilo que eles aprendam em sala de aula, eles possam estar colocando em prática, em benefício da população. E incentivar o aprendizado dos alunos. Com o evento, a população teve a oportunidade de medir o índice de massa corpórea, realizou alongamentos, massagem facial e corporal, aferição da pressão arterial, alongamento, avaliação postural, orientação em relação às doenças respiratórias e a osteoporose. Para os universitários, a oportunidade foi muito importante. A gente leva a população um pouco do que é o nosso curso, que é a fisioterapia. A gente traz massagem, aferindo depressão, fazendo limpeza de pele. Então é uma oportunidade para a gente, para nós que somos estudantes, somos universitários e também para a população ter acesso, pelo menos uma parte do dia, a esse serviço. É importante para a nossa vida profissional, a gente estar aqui, nossa oportunidade. Tudo que a gente aprende na sala de aula, a gente está passando aqui. Além de ser bom para a população, é para nós também, para a gente ter uma carreira, para a gente praticar mais. Isso é muito importante e fundamental para cada um de nós. Obrigado. Obrigado.